Vamos orar hoje para que Deus nos liberte de qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, de rancor. Muitas pessoas passam pela vida pensando que alguém de repente deve alguma coisa para elas. Elas não tiveram de repente uma infância perfeita e agora estão magoadas com seus pais. Foram de repente despedidas depois de anos em uma empresa e ficaram chateadas com o chefe. Foram abandonadas depois de anos de dedicação e agora estão magoadas com o ex-marido. Talvez apareça uma doença, a vida as colocou em uma curva, uma promoção, não apareceu, um negócio, não vingou, não deu certo. Uma pessoa querida acabou morrendo e agora estão aborrecidas até mesmo com Deus. Estão com o peso do mundo nos ombros, amargas, revoltadas por dentro. Pensando, poxa, se Deus fosse realmente bom, ele não deixaria que isso acontecesse comigo. Se é o seu caso, eu quero que você hoje ore comigo. Além de orar, eu quero que você também deixe os comentários do seu nome e me dê sim a honra de também orar para você. Então, ona nesse instante a sua voz a minha e repita comigo as suas palavras. Deus, eu venho perante a Ti hoje pedindo que me ajude a perdoar essa pessoa que me feriu, traiu, enganou. Tira de mim a mágoa, o ressentimento, o rancor. Tira de mim todo esse veneno que tem me feito andar pela vida com um peso extra. A partir de hoje, deixarei esse assunto em Tuas mãos. Cuida dele para mim. Faça justiça em meu lugar. Limpo o meu coração, Deus, e cicatrizes e feridas da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Entenda, Deus nunca prometeu que a vida seria justa, mas prometeu que se você permanecesse na fé, Ele pegaria o que foi usado para te prejudicar e usaria para o seu bem. Sabendo disso, não use o que aconteceu como uma desculpa para ser uma pessoa, de repente, amarga. Se você deixar isso para lá e seguir em frente, Deus fará a parte dEle e te levará para onde você deve estar. Quando você retém a mágoa, o rancor, o milagre de Deus para a sua vida é colocado em espera. E Ele permanece ali, em espera, até que você volte a andar novamente sem mágoas, sem rancores, sem ressentimentos. Apenas a fé e em total confiança. Então, por favor, não fica aí sentindo-se uma vítima. Não fique aí sentado à margem da vida, mandando as suas feridas. Se você ficar se lastimando, resmungando, com pena de você mesmo, sentindo-se um coitadinho, sinto muito, mas você estará se distanciando cada vez mais do seu destino. Não é esse sentimento de pena de si mesmo ou de revolta que chamará a atenção de Deus. É a sua fé. Eu sei que você pode ter passado por coisas injustas demais, coisas que ninguém, de repente, merecia passar. Eu não quero aqui menosprezar a sua dor, mas é preciso que você vire a página e siga em frente. É adotando essa atitude que você verá a obra de Deus em sua vida de uma forma maior. E deixando para lá tudo que não deu certo, tudo que você não entendeu e permanecendo na fé que você verá, então, Criador, transformando o seu planta em dança, toda cinza em beleza e esse seu teste em um tremendo e poderoso testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Amém.